Fala galera do canal do YouTube Ligame. Bom, gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Muitos me perguntam por que eu faço jogando com os inscritos do YouTube e por que eu jogo com muitos jogadores aleatórios e não com jogadores bons de bola que são aqueles jogadores federados do PRO. Bom galera, eu só quero esclarecer que meus inscritos são muito importantes para mim. Então todos os jogadores que jogam comigo são muito bem-vindos. Eu não faço escolha de jogadores, tá? Eu só verifico as PSN para saber se as pessoas são do bem ou não. Porque muitos ou pouco sabem que eu sofro preconceito. Mas assim, todos os jogadores que tiverem interesse em jogar comigo, Moda Pop Clubs, do FIFA 21 ou FIFA 22 no futuro, são todos bem-vindos. A única coisa que eu quero de vocês é o seguinte, galera. Quando vocês assistirem ao vídeo ou estiverem jogando comigo, passem na minha live. Deixem aquele like. Se caso vocês verem um vídeo no outro dia, por um acaso, deixe um likezinho. Se quiser deixar um comentário, pode deixar, não tem problema. Alguns vídeos meus estão bloqueados para poder fazer comentários. Devido a essa parte em que eu sofro preconceito, eu deixo bloqueado normalmente. Mas alguns vídeos eu deixo liberado. Então sempre que vocês quiserem, podem comentar. Podem deixar o like de vocês e podem fortalecer o meu vídeo, que isso ajuda muito. E também compartilhar o vídeo do canal do YouTube Ligamer, quando eu estiver em transmissão, ajuda muito. Então saibam que vocês, inscritos no meu canal, são muito importantes para mim. Quando vocês quiserem jogar comigo, pode colar, que vão ser muito bem-vindos. E é basicamente isso. Muito obrigada pelo apoio de vocês e muito obrigada pela força. Tamo junto.